Fala, meus amigos! Como vai? Tudo bem? Aqui é o Palavão, o Cubo! Retornamos com mais um gameplay. Spider-Man 2. Vamos lá! Estou indo em direção da missão. No vídeo passado eu cortei nessa parte. Outra pra cima! Vou aproveitar a vista! Adoro um dia com vento! Oi Miles, estou chegando na balsa. Você está vindo? Não vou perder. Vamos cuidar de quem? A MJ soube ontem que o Scorpion vai ser transferido para Ravencroft. Não tem recursos suficientes para ele com o Sandman na mesma cela. O Scorpion é mob rento! Eu vou lá! Central Park! Opa! Foi o lado errado! Tentei retomar... Tentei retomar... Nossa! Matei quase as civis aí! Tentei retomar... Vamos resolver esse crime com... Obrigado. 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 Dá um tempo, Spider-Man. Você está mais do que morto, Spider-Man. Esforço? Eu sou só um Spider-Man. Entra no carro, caramba! Cega! Eles estão fugindo. Vamos lá atrás deles. Vamos lá atrás deles. Não usei o golpe em outro. Nem tinha visto. Vai ficar empolgado quando faz essas missões. Vamos lá atrás deles. Vamos lá atrás deles. Vamos lá atrás deles. Mãe! O Scorpion com a roupa dele Vai andando Gargan O cara do cara Pode vir o próximo Próximo Eu achei que a gente ia ser babá só do Scorpion hoje Quem que é esse, cara? Um asiático, mas não lembro Martini, mas não é É ele? Nossa, que diferente Tá cabeludão Será que é ele mesmo? Ah, o Miles O ataque do Martini que causou a morte do pai dele Miles Tá tudo bem Eu vou ficar bem Tá meio cedo pra fogos A gente tem que ir Vai continuar com o Miles Você acha? Vermelho Amarelo Se isso é Cuidem da segurança dos prisioneiros Vamos 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 Vermelho Vamos Quem mandou não se alongar? Sua cabeça vai dar um belo troféu! Não é possível se curar de ataques pesados. Apare os pontos do alerta de amarelo para vermelho. Nossa! Essas lâminas são afiadas! Vocês são novos na cidade? Oi! Eu sou o Spider-Man! Só pra avisar, esses caras são encrenca! É pra não deixar eles na prisão, viu? Sai do nosso caminho! Isso não é da sua conta! Beleza! Acho que dá pra pular as boas-vindas! Ok! Eu estou... Tisque! Desculpa! Que bacana! Spider-Man! O que é essa, gente? Eu achei que vocês soubessem! A gente dá cobertura! Tira eles daqui! Pode deixar! Acabe com a defesa! Cara, eu não tô me acertando com a vida! Eu não deveria ter muita diferença, sabe? O Scorpion e o Lee! Vamos deter eles! O que vocês querem com esses caras? Parece que o clube de vocês já tá lotado! Você vai acreditar que vai ser clorinhoso! Eu não tô gostando disso! Eles não param de vir! Sabe de ver o tercimento dos seus insetos? Um erro comum! Aranhas não são insetos, na verdade! Mas... acho que essa não é a questão agora! Continue lutando! o ok Caramba, parece um vultor. O que é que eu falei? Perigoso, hein? Não se distraiam com os Spiders. Nosso objetivo é lá dentro. Eles querem pegar o Scorpion. Dá pra deixar eles entrarem no navio. Ele está lá em cima. Reposicionando. Tchau. Fizermen! Eu te ajudo. Bela entrada. Tá vendo esse pessoal? Muito dinheiro e tecnologia aí. É, eles não tão pra brincar dentro, parecem desesperados pra pegar. Eles cortam, ou nem, ou os dois, se eles forem soltos de novo. Focke o Spider-Man. A sua presença é uma surpresa, mas irrelevante. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Eu admito que pelo menos eles sabem o que querem. Somos muitos, mas lutamos, unimos. Spider-Man, como é que vai isso? Sabe aquele lance da Hedra? Se estudia mais cabeças, tá assim. Eles estão ferrados. A presença é minha. Baixinho é meu. Baixinho? É melhor estar falando do outro Spider-Man, porque eu sou um centímetro mais alto que ele, pelo menos. Ele está em cima. Por que não disseram que a palma ia transferir o link? Isso não importa agora. Eu vou focar em acabar com esses caras. Sejam lá quem forem. Eu vou focar em acabar com esses caras. O que agora? Está ficando verde. Vixi. A gente tem que soltar o navio. Nossa, eles ziçaram o navio. Ah, vamos tirar foto. Gravar? O povo lá dentro vai se afogar. Eu vou ficar tentando tirar essas coisas. O rei Arthur tirou a espada tão fácil. Veja comigo. Tem mais gente lá dentro. Veja que eu ajudo ela. Isso é naufragável, viu? Você tem que vir aqui pra cima. Assim que eu ajudar todo mundo. Você está bem aí? Estou tentando sair. Procurando civis no caminho. A coisa está feia. O que aconteceu lá? Aqueles guardas estão seguros. Alô? Ah, sem sinal. Melhor ir logo. Está cada vez pior. Estou fazendo uma porta de segurança, né? Aguenta aí. Eu vou achar outro jeito. Acesso elétrico. Parece promissor. Tomara que o Pit esteja de olho no Scorpion. Esse pessoal não faz ideia de quem está soltando. Estou. Eu juro. Ai, a energia reserva tem que estar aqui. Está hora. A água está subindo. Não dá pra voltar por onde eu entrei. A corrente elétrica é forte aqui. Até eu estou sentindo. Não posso deixar chegar no bar. Toda essa eletricidade vai acabar fritando ele. Você tem que ficar longe da água, tá? Você tem que ficar longe da água, tá? Mas eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É real. Nós achamos o escópio. Sube, demônio. Vou sentir o cara que nunca desiste. 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 Raios. Oi? Hayley? Espera. Não é seguro. E agora? A gente morre. Ferro? Ferro? O quê? O quê? É tão tranquilo sem Marius. Agora que você é um Spider, eu não tenho mais que me preocupar. Ninguém tem que morrer. Eu não vou deixar nada acontecer. Eu não tenho que ver com outro deles. Eu não tenho que ver com outro deles. Você não tem que ver com outro deles. O que é isso? O que é isso? Eu tenho... Lee... Está esperando o quê? Não, assim não. O que tal? Até que foi isso? Puxa! Pegamos ele. Não! Não! Lee! Lee! Ele não vai fugir! 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 Eu posso voltar agora! Não! Eu cuido disso! Vai lá! Com certeza? Ele não pode chegar perto da minha família! Não depois do que ele fez com meu pai! Eu tenho que proteger eles! Eles precisam de mim! Nada vai acontecer com a sua família! Nada! Você consegue! Eu volto logo! Deixa comigo! Lembra do veneno! É que passou rápido o efeito do veneno! Tem que pegou ali! Tem que pegou ali! Tem que pegou ali! Ele vai ficar aqui! Vocês não vão levar ele! Como sim, Jack? Eu não sei quem vocês são, mas mexeram com a cidade errada! E acham que eu sou bobo! Ah, me acertou, cara! Ok, você me irritou! Vou acabar com essa coisa uma vez. Vamos! Vamos, vamos! Eu acho que foram todos. Ou não? Ah, finalmente. Espíder-Man, achei que não podia piorar, mas o East River tá em chamas. Lenta. Tá, tá legal. Eu já tô a caminho. A gente vê o Scorpion depois. Vitor! 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 Não, não, não! Ah, Alice! Fugiu! Eu paro ela! Eu estou aqui, visual! Vou ajudar! Isso aí! Me solta! Para eu parar pela hélice! Não dá para parar a hélice com esses caras me atacando! Pegamos ele! Quantas vezes eu vou ter que repetir? O Lee vai ficar comigo! Rapaz! O Lee vai ficar com esses caras me atacando! O Lee vai ficar com esses caras me atacando! Não, não! Não, não! 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 De novo, parou com a chile. Peguei! Você... ia me deixar... morrer... Você não sabe o que tirou de mim... Não! Espíter-me, solta ele! Não! É! Não! 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 Spider-Bank! Pristupia ajuda! Que bagunça, hein, gente? Caraca! Os caras detonaram tudo! Pelo menos os socorristas já chegaram. A polícia tá procurando, mas nem sinal deles. Como é que tá por aí? Cheio de destroços. Quem são esses caras? Não sei quem são, mas eles usam tecnologia da pesada. É, e agora, além disso, estão com o Scorpion e o Lee. Aí, seja lá o que estão planejando, não vai rolar. Não vamos deixar. Tá. Pitch, quando eu vi o Lee no navio, meus poderes... eles... é uma delícia. Acha que a energia dele combinou com a sua? Sei lá, cara. Mas isso parece... instável. Não sei de onde vem esse seu choque azul, mas salvou o dia. Vai. A gente vai por o Lee no lugar dele. Prometo. Não me deixe no vácuo. Tô tentando curtir minha fossa. Nem a pau. Bora lá. Só você mesmo. Aguenta, Miles. Não. Esse é um menu de habilidades nele. Você pode trocar as suas habilidades equipadas, tá bom? Uma vez desbloqueou o raio em cada... isso com o Venom. Mas só uma dessas habilidades pode ser ativada por vez. Hum, lógico. Escreve um raio em cada soco ou Venom ou... volte sempre que você desbloquear novas habilidades e quiser trocar seu arsenal. temos um soco veneno normal vou deixar nesse pra gente conhecer um pouco mais os poderes novos do Mayones três pontinhos equilíbrios para a gente conhecer um pouco mais Tá bom. Tem que ter uma... Esquimilha. Ele parece um precioso. Ele tem uma localização. Oi, tio Eron. O que foi? Está ocupado para visitar a família? Não. Eu só quis deixar a vontade agora que você saiu. Não precisa. E a gente tem umas coisas para resolver. Ah, é? Até logo, garoto. A gente não tem que lutar! Ok, vou quebrar o cristal, vamos ver qual que a gente vai encontrar aqui agora. Vamos ver onde que vai estar a missão. Aí depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande. Eu vi um estilinguezinho, achei que ia ser aqui que a gente conseguia usar para funcionar. É, não vai ter o que fazer. Coloca aí na água. Oh! Vocês viram isso? Caraca, me senti Jesus por alguns segundos. O que? E adivinhem de quem é a culpa? Uma simples transferência entre presídios. Acabou virando um fiasco depois que os Spider se meteram numa situação que já estava controlada pelas autoridades competentes. Um novo grupo. O de Mercedes. Lários apareceu e liberou os super vilões Scorpion e Mr. Negative. Apesar de não sabermos muito sobre essa quadrilha, além do interesse deles por peles de animais, uma coisa ficou muito clara. Os Spider não moveram um dedo para impedir esses bandidos. Se tivessem deixado a polícia fazer o trabalho dela, esses criminosos não estariam a solta agora. A gente tem uma testemunha na linha. Alô, você está... Podem dizer o que for sobre redes sociais. Eu posso dizer muita coisa. Mas elas ajudaram a salvar tantos negócios que teriam falido há tanto tempo. O que é meu andamento? Tráfico de armas. H2XH H2XH H3X HU Ah, perigo, perigo, muito perigo. Que droga cara, eu só estou morrendo com o Miles, muito azar. O que é isso aqui? Oh, peraí, meu Deus, relaxa o Miles. Agora o cristal é meu. Não é meu aniversário, galera, não precisa de surpresas. Eu estou tentando ajudar vocês. Eu estou tentando ajudar vocês. Ok. Tudo isso por um cristalzinho. Aí eu disse pra polícia que estavam lá atrás da gente. Mas eles não me escutaram. Ninguém me escuta. Hora de tomar uma atitude eu mesmo. Ninguém via o Marco há anos. Eu teria ajudado se soubesse que ele estava com problemas. Oi, eu estava falando com o meu contato na balsa. O Marco anda agressivo e incoerente desde que chegou lá. Mas parece que ele está começando a melhorar. Não sei o que você está fazendo com os cristais, mas continua. Eu vou fazer essa missão aqui. O carro forte está ferrado. Eu vou fazer esse aí na minha casa! Eu vou fazer esse aí. Eu vou fazer esse aí. Eu vou fazer isso aqui. Tem uma ambulância aqui perto. Eu vou te deixar lá. Ah, meu Deus. Obrigado. Vamos pelo meio da... O cara tá desesperado, eu acho. Sendo transportado desse jeito. Vamos chegar rapidinho. Te confundi com a calçada. E prontinho. Eles vão cuidar bem de você. Deus abençoe, Spider-Man. Também que deu boa. Mais umas pecinhas alançadas. E mais uma memória do Marcos. Marcos. Vocês estavam me esperando, é? Como vocês são possessivos? Hora de chicar o cristal. E agora? É a minha vez. De seguir eles. Descobrir quem são. Eu vim parar nessa escola abandonada no Harlan. E já tô começando a me arrepender. O Marco achou que ninguém ia ajudar. Que pena dele. Tá, vamos agora encontrar o tio Aaron. É pra cá. Não, tô sentindo totalmente o contrário, né? Bem ao contrário. Eu não me resisto a fazer as missõezinhas que a gente acaba achando pelo caminho, cara. Eu queria fazer mais as missões principais, sabe? Mas eu acabo vendo uma coisa ou outra perdida aqui no meio do caminho, a gente dá vontade de que ele ia fazer. Eu vou cumprir um caminhão-tanque. A gente vai eliminar os indígenas com um ponto. O resto da cidade não vai durar muito tempo. Beleza, já era pra vocês. Isso vai doer. Os furtifazem. Ok. a chama queima pra sempre pra onde ele foi? eu vi ela de novo cara tá difícil eu não tô me acertando pra recuperar a vida como é que faz pra recuperar a vida? peraí o que faz pra recuperar a vida? ctrl, ctrl, ctrl sei lá não tô me acertando mesmo pra conseguir recuperar a minha vida ia ficar difícil pra mim era apertar pra baixo é que a gente encontrou aqui, né? alguém devia esconder melhor os equipamentos roubados criminosos causando com aquelas pessoas tô indo olha, da última vez que eu fiz isso, minhas costas ficaram um lixo peraí, fério? como assim? tava batendo em... isso vai acabar agora ei, chama! não não O que você vai vencer aqui? Ok. Por favor, me deixa aqui. Tem uma ambulância aqui perto. Eu vou te deixar lá. Oh meu Deus, obrigado. Vamos chegar rapidinho. Vamos, mano. Só na New York que a gente achar uma ambulância dando sopa. Com a vaca já pronta ainda. Deus abençoe, Spider-Man. É o segundo cara que a gente ajuda. E que pelo menos tem um... Tem um... Um cara que quer falar. Um fone de ouvido. Fone de ouvido. E vai! Não colou. Não tô achando a pose pra tirar foto. Pose. Tá ótimo. Aí. A sua mãe nunca te ensinou a não roubar. É melhor não acordar. Tem que ser ele, né? Pegando os caras assim. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. É bom pensar em melhor da próxima vez. Vamos lá. Será que tem que estar cheio de barrinha ali pra conseguir fazer pra minha vida? Vamos lá. Deberia uma... Mas chegamos. Nossa, a roupa tá desfinada, hein? Tem que ser isso. Depende. Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Desculpa. Desculpa. O Martin Lee. Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você tá pensando, Miles. Isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado. Pra dar espaço pro futuro. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa pra mim. Eu podia ir buscar. Mas a condicional aposentou o Prowler. Que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Tava perto de um laboratório da Roxxon desativado próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler pra trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Mãos leves. Como você... E Miles... O lance com Lee... Não seja burro que nem... Aham, tá. É sério, Miles. Dizem que esse cara transforma seu cérebro em ovos mexidos. Deixa quieto. E as novas? A escola? A faculdade? Tá afim de alguém? Isso aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Cortou o diálogo deles. Bom, vai ser esse. Cheguei. Cheguei. O que eu tenho pra procurar? Usa os olhos, sobrinho. Eu enviei uns códigos do Prowler pra sua máscara quando peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. O último passo é de codificar. Tenta aí. Segure L2, R3... Não trapacei. Vai com calma. Ah, entendi. Que você possa puxar o painel. Ah, aqui. Nossa, quase me morre. Muito morto. Interessante. A gente tá usando uns gatilhos da Ptyphys. Oh, meu Deus. Caraca. 10 a 0, Pro. Nossa, isso é... Cê daria um bom Prowler. Cê devia tá vendo como entrar agora. Peguei. Agora dá pra falar o que é? Protótipos antigos de trajes. Pode ficar. Tem boas tecnologias aí. Legal. Vai ser útil pra caramba. Você recebeu uma peça avançada rara. Use seus recursos para desbloquear novas trajes, dispositivos e tecnologias de traje. Você pode melhorar suas capacidades de combate, travessia, para morar em tecnologias de traje. Saúde. Vou passar o olho pra ele. Peça avançada rara. É, vou fazer isso aqui com nossa vida, tá? Lixo. Pau. Tchau. sehen. Tchau. 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 Tá Tá Vou juntar mais umas pecinhas. Não sumem. O que é isso aqui? Mora pra cidade. Vê o que tá pegando. Quem sabe eu ache até o Lee. Alguém tá brincando com fogos de artifício. Péssima ideia. Oh meu Deus. De novo essa missão. Tranquilo. Acho que falsa forma. Não parem. Eu quero ver uns indignos queimando. E aí? Hoje eu vou parar vocês. Não é isso? Não tem nenhum problema. Não. 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 É interessante. Existe aqui. Um abraço. Caramba. Não tem nada impressionado, Aralto dos Tônios. Aquele caminhão tem que ser vedado. O que é essa coisa que eu marquei ali? Consegui fazer uma viagem rápida para cá? De jeito não. O que é isso? 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 O senhor Atlas confirmou presença aqui. Ele tem o melhor programa de tecnologia musical no estado. E eu ouvi dizer que ele está oferecendo bolas. Eu tenho tantas perguntas para ele. Já estou indo para lá. Vamos lá então. O que é isso? 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 Quando você vai observar, você tem que ir embora? Já devia saber que eram cultistas. Melhor reconsiderar a nossa proposta. Os seguidores da chama só querem te proteger. Por favor... ...só deixa a gente em paz. A gente não quer se juntar a vocês. Foi mal, ninguém vai ser marcado hoje Tentava fazer a missão objetiva, sabe? Foi Olha, esse não tem fone de ouvido Sabe o que eu tava falando aqui Todo mundo que tinha carregado até uma ambulância tava com o fone Vamos chegar rapidinho Espero que a viagem não tenha sido ruim Se cuida Obrigadão Cara, as pessoas não te valorizam o bastante Vai fazendo as missõezinhas assim, bem de boinha E avançando na história O máximo que a gente puder, pelo menos A cidade tá bem quieta Nenhum sinal do Lee Ou da gangue que levou ele Será que o Pitch tá tendo mais sorte que eu? Tava chegando perto disso aqui também Vamos fazer esse negócio da feira do BV aqui Nossa, achei um ponto bugado do jogo Quanto mais tempo você fica aí, mais isso vai doer! A gente sabe que você falou com a polícia Já chega! Você duvida da chama? Eu vou te queimar! Ainda tem incêndio pra apagar! Ainda tem incêndio pra apagar! E os bombeiros podem assumir agora Tudo certo Não deu Ainda tem incêndio pra apagar! Quai, desculpa! Claro, desculpa Desculpa! Não deu Vamos lá. o fogo já difícil melhor avisar esse pessoal que é ilegal tem uma licença antes que alguém chame a polícia eu não vou dizer que vai então aqui mesmo o cara tá bem ele tá respirando mas eu levo ele para o hospital eu sabia que esses fogos são treta ele vai ficar bem acho que sim parece que ele só tá inconsciente mas é melhor não arriscar e aonde que a gente tem que levar para cá e aonde o spider-man relaxa eu vou te levar para o hospital e ó por motivos óbvios eu tenho que dizer que fogos de artifício pessoais são ilegais em nova york a gente não sabia eram pro lex o nosso irmão ele faleceu uns anos atrás e sempre gostou deles então a gente solta uns na época do aniversário dele ai cara sinto muito ok pronto o pessoal daqui é ótimo vou cuidar bem de você valeu mas peraí se os fogos que a gente comprou eram perigosos talvez você possa dar uma olhada onde a gente comprou umas docas para o norte entre aquelas duas pontes acho que eu sei onde é vou dar uma olhada bom gente já que a gente começou a missão né acabei de deixar o mic ele falou para eu também ver onde vocês compraram os fogos a galera das tocas é uma boa mas cuidado e dois deles com armas armas de verdade vou tomar cuidado valeu é super confiável né comprar fogos de edifícios uma doca bocadas onde tem gente armado se explodir a grana já era você quer fazer isso vai ver as armas e deixa que eu me viro aqui e quem que idiota o suficiente de fazer fogos e faz para ficar visível quando ele dorme com e se você quiser você vai cheio é melhor qual faz de carregar se recarrega quando não está sendo usado e acho que duas chicas de bóngora já o e aí o o o o o o Bem gostoso. Ah, não vi o carinho ali. Não foi. Ele é doce. Para que tentar se vocês já perdemos? Calma só, cara. Eu sou o rei da volta da cara! Mesmo preso o cara consegue bater? Os fogos estão acesos? O Rio, posso jogar eles lá? Ok. 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 Vamos para a missão que eu estava querendo ir faz tempo. Meu Deus, por que você foi para baixo? Eu não me acertei com essas asas. Eu sei que eu deixei a minha mochila por aqui em algum lugar. Oi Miles, e aí? Oi, bom te ver. Eu acho que é para ir para cá. O que é? Newton's. O que é aquele Newton's? Café. A brincadeira é a maçã de Newton? Isaac Newton? Olha só vendo aquelas maçãs carameladas. O que é isso aqui? Vem aí novas tecnologias de reprodução. Vejam esse folheto. Temos informações sobre contracepção preventiva. Falem com seus pais e com seu médico. Eles vão ajudar a tomar uma decisão. Sim, são de graça. Não esquece de se proteger. Ok. Tipo uma cabezinha, sei lá. Valeu. Até mais. Olha uns droneszinhos. Pra cá tem alguma coisa? Festa. Descanso. Desculpa. Foi mal. Oi Miles. Aqui. Alguém aqui. Alguém aqui. Tem mais nenhum... Ah, tem sim. Pera aí. Oi. Esse não é o Morales, o mestre da música. E aí, Delisai? Você veio ver o representante, o senhor Atlas? É. Com certeza. Bela tenda de astronomia. Valeu. Faça aqui depois. Eu fiz um modelo de Saturno em 3D, mas saca só. É tolo. Eu guardo um pedaço pra você. Valeu. Ok. Oi. Você veio. O senhor Atlas não está aqui ainda. Valeu. Eu quero falar com ele sobre o programa de física computacional. Recebemos o registro de pessoa desaparecida. O que houve? Bom, então. A gente não sabe. Ela foi pegar uma coisa no carro e aí... Não voltou mais. Tem alguma coisa errada? Eu ouvi duas palavras. Pessoa desaparecida. Então tem sim. Vai lá. A gente... Guarda lugar. Valeu. Eu tenho que achar a diretora. Talvez dê pra saber mais. É um jeito de se aproximar. A gente achou um caminho por aqui. Vamos lá. Só notificações do monitor de exercícios. Tá contando os passos dela onde quer que ela esteja. Os alunos adoram a Sra. Ferguson. Tomara que ela esteja bem. Achei ela, por favor. Vamos fazer o possível. A Sra. Ferguson sumiu? Caramba. Parece que ela ainda está com o monitor de exercícios dela. Será que dá pra rastrear? Beleza. Bora ver onde está esse monitor de exercícios. Último local registrado. Dawson Harbour. Pra que lado? Achei ela. Iniciando a chamada TTS com Hayley Cooper. Miles, o Sr. Arthur chegou. Vai demorar? Ai, mano. Eu tenho que achar a Sra. Ferguson antes. Eu vou assim que der. Ele está distribuindo os papéis de inscrição para as bolsas. Pega um pra mim. Vou fazer melhor. Te mandei um link. Valeu. Boa sorte. E vai logo. Oi, Miles. E aí, Genki. Você pode esperar? Não. Eu estou com o Sr. Atlas aqui. Falei pra ele que você faltou por causa de um trabalho voluntário e ele pediu pra ligar pra você. Você pode falar agora? Valeu, Genki. Mas eu estou bem ocupado agora. Ele está aqui, Sr. Atlas. Eu sei que você tem um voo agora. Genki! Oi, Miles? Ah, sim. Oi. Você está sussurrando. Está ocupado? Ah, não. Eu dou um jeito. É o que eu faço. Ótimo. Soube que você tem interesse no nosso programa de tecnologia musical. Me conta sobre você. Qual é o seu hobby? Um hobby? É... Eu produzia músicas, mas... Está difícil de arranjar tempo ultimamente. O Genki me mostrou um pouco do seu trabalho. Muito bom. Especialmente a sua música Swinging. Qual foi a sua inspiração? É... É... Eu estava só... Num balanço um dia e fiquei pensando... A música meio que surgiu na minha cabeça. Interessante. E pode me dizer o que é importante pra você na vida? Ajudar as pessoas quando elas precisam. Ser confiável, fiel. Saber que as pessoas podem depender de mim. Que interessante. E por fim, por que você acha que seria bom pra nossa escola? Eu não desisto. E... Eu sempre quero fazer o que é certo. Eu não vou te decepcionar. Que legal. Bom, Marcos. Obrigado pela conversa. Acho que foi o suficiente. Obrigado. É... Quer o meu e-mail pra gente manter contato? Ok. Não. Isso... Podia ser. Talvez dê pra voltar pra BV a tempo de conhecer o Sr. Atlas pessoalmente. E esclarecer tudo. Hum... A gente tem que pegar o Spider! Vamos te parar de me enxergar ela! Tá bom. Agora que esses caras já eram, vamos ver até onde o sinal leva. Como eu disse, eu trabalhava pra corporação RAND, não pra Oscar. Por que acha que eu sei alguma coisa sobre o RTX 35? É o mesmo bloqueio de seis etapas. Ela tá ali. Esse vidro parece bem frágil. Vai por mal. Vocês me sequestraram e me prenderam numa cadeira. Isso já não é por mal? Não testa a minha paciência. A gente sabe que uma coisa tem seis etapas. Qual é a primeira? Eu te ajudo. Você tá bem? Eu tô. Mas quem são essas pessoas? Como sabem que eu trabalhei pra RAND? Vamos tentar entender quando a gente não tiver no meio de um sequestro. Pode esmagar uma ananha. Você vai morrer, pode. Ela é nossa. Se esconde. Eu cuido desses caras. Eu cuido desses caras. Eu sou boleh. Me procuro. Eu não vou cada pessoa mais counting. Eu vou fazer essa posição. Eu sou eu não? Eu vou ficar fora- 특a��. Você sabe que eu sombra em um pouco. Eu escolhendo ty mais. É isso que você deve fazer. Eu inclusive. Oh, me acertou, cara. Sai da frente. Ele tá estragando a minha operação, ô Spider-Pivete. A sua operação envolve sequestro. Você acha que eu vou deixar barato? Oh, caramba. Nossa, cara. Que zica que eu fiz. Fiquei meio que virando cambalhota e parado no mesmo lugar. Que zica. Que zica. Vamos lá. Má, chutei ele! Chegou-chutei! Chegou-chutei! Spider, atingiu! E aí E aí Oi Eu não acredito Eu vou com ele sozinho Faz parte do meu trabalho Pronta pra ir Pensando em me carregar Claro eu já carreguei outras pessoas Só se você me prometer que Se eu vomitar em você Você não vai me processar Eu prometo que eu não vou Mas tenta avisar antes Graças ao Spider-Man Nossa roupa tá detonando cada vez mais Nossa querida professora a senhora Ferguson Está segura, sã e salva Pra mostrar nossa gratidão Eu agora declaro Spider-Man o herói oficial Da Brooklyn Visions Você é sempre bem vindo Aqui Spider-Man Obrigado Agora de volta pro pátio A gente tem que fazer a demonstração de robótica Como foi a entrevista Só foi Isso é bom Esquenta Você tem tempo pra resolver tudo Período de intercessão Eu agradeço a sua dedicação A entrevista Mas dava pra ver que você estava ocupado com coisa importante O senhor Sinclair falou muito bem de você E a diretora Evans também Então que tal a gente se encontrar no campus Essa semana Tem os pedidos do aplicativo aparecendo no campus da BB Quis te avisar Tá Eu sei que tem missõezinhas aqui Mas vamos pra missão principal né Vamos lá com o Peter Sim Tá Tá Vamos Ah só o Miles consegue fazer isso Depois a gente vê então Chefe Clark Tá tudo certo? Vamos demolir um hospital que foi danificado durante o ataque do Sandman Mas tem muitos destroços atrapalhando os técnicos Se você puder Use as suas teias pra estabilizar o prédio enquanto eles trabalham Com certeza Obrigado Vamos continuar até você vir Você 배ou Sou Você está arrasando na minha luta ou eu estou arrasando na sua? Você está arrasando na sua? Sou arrasando no game Vem 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 Já acabou? Boa! Eu tenho que vazar, mas valeu pela ajuda. Beleza, mas a próxima pizzada é por minha conta. Fizeram um meme. Os Homem-Aranha se encontrando? Muito bom. Espera aí, gente. Vou tentar ir pela ponte. Vai cair um tombo feio aqui. Você não tá vendo se o Peter também tem habilidade de derrapar na água? Oi, e aí? Tem. Só queria dizer que eu falei com a Gloria e o Besta vai mandar um caminhão de doações para casa amanhã para o resto das coisas também. Ai, acho que eu não vou conseguir ver tudo até lá. Será que dá pra cancelar? Eu prometo que eu mesmo vou fazer as doações quando eu terminar com... Tudo. Vou ligar pra eles agora, mas... Não se esforça demais, Parker. Sério. Ah, você sabe que eu queria estar agarradinho com você agora, além do último artigo de física. Principalmente aquele francês. Às vezes é romântico demais. Até depois. Acha que pode sair? Não. Eu fui em cima. O Spider-Dalá. Chega de fogo por hoje. Pô, agora tá difícil essa missão, hein? Não sofra dano? Nossa senhora, já tomei de cara. Mas também? Os caras são loucos, cara. Faça a caseia em mim. Ó. Se prepara pra queimar. Rápido, para baixo. Ele quer prender a gente. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O Spider-Man vai teimar hoje. Cuidado! É, lascou. Eu sabia que o Spider-Man era indigno. Indigno. Esses caras tirando com a gente, meu. Indigno. Então, eu tô indo Sosso. Bom, pelo menos fico mais realista, né? Cada batalha que a gente enfrenta. A gente sofre dano. A roupa também sofre dano. Essa área aqui tá igual uma praia de tanta areia. Emily May Foundation. Nossa, eu tava pensando que lugar era esse. É a árvore da Emily. Que perfeito. Você veio? E você me disse que era uma empresa iniciante. É, eu tava pensando em algo menos... Assim. Mas o meu pai insistiu. Ele que cuidou de toda a parte burocrática e... Peter Parker. Então, gosta do que vê? Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você. E agora que temos você a bordo... Esse lugar vai operar a todo vapor. Caraca, hein? Vestraski Park? Pai, o Pete ainda não sabe se vai participar. Ah. Sério? Mas eu vou apresentar o lugar. Aí ele se decide. Tudo bem. Sabem. Ver vocês dois juntos de novo. Pois é. Divirtam-se. Pegue o seu caixão. Partiu explorar. Ok. Vamos conhecer aqui, então. A primeira coisa que eu quero te mostrar... Tá lá embaixo. Harry. Esse lugar... Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria. Como você... Ele fez tudo enquanto eu ainda tava em tratamento. Mas depois... Eu mudei umas coisinhas. Tipo o quê? Financei projetos de pesquisa. Criei um conselho pra manter a gente no caminho certo. E alinhei as pesquisas com a nossa missão. De curar o mundo. Primeiro, quero que você conheça a Yang. Chefe em entomologia. Você sabe o que é entomologia? Sei. Yang tá fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas. Sobre os predadores delas, na verdade. Ah, legal. Sim, Jim. Acabei de ver o Daniel. Aí, vem comigo. Pronto pra falar com o Yang? Você deve ser o Peter. É um prazer. Você vai gostar desse projeto. É um prazer, Yang. O Harry disse que você trabalha com abelhas. Isso. É uma situação bem urgente. Um terço dos nossos alimentos vem de colheitas polinizadas pelas abelhas. Mas a população do mundo todo tá diminuindo por causa de um predador importante. A Vespa Lobo Carnívora. Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas. Quer ver? Um drone, cara. Nossa, que demais! Esses drones são abelhas defensoras que treinamos pra achar e atacar vespas lobos. Ou seja, vespas que matam abelhas. E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem. Tá vendo essas vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas, mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo. A ideia é os drones afugentarem as vespas. Mas sem machucar. Legal. Aí, boa! Isso! Isso aí! Isso aí! Tem que proteger a câmera. Beleza! Peguei! Pronto, Peter. Foi uma sessão bem produtiva. Conseguimos ótimos dados. Beleza! Tô voltando. Que dó! Eu acho que tô pegando o jeito desse. O que que é essas coisas aqui? Cara, são órgãos feitos aqui em impressora 3D? Caraca. Cara, se uma coisa assim existisse, ia ser muito massa, hein? Doutor Connors! Não pode ser daqui a pouco. Vai ser coisa rápida. Doutor, esse aqui é o Peter. Peter, doutor Connors. A gente já se viu antes. Eu trabalhava com o doutor Octavius. Você foi no laboratório para uma consultoria sobre estímulos eletrotáteis. Ah, é claro. Assim já me foda-se. Mantendo o que aconteceu com Octavius. O trabalho dele tinha muito potencial. Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura, dor, desconforto, ansiedade? Alguma compulsão? Nada. Nunca me senti tão bem. É o que me preocupa. Bom te ver de novo. O Lizard. O seu médico é... O Lizard? O meu pai acredita em recomeços. Eu tenho que fazer uma ligação, mas... Fica à vontade. Vai lá em cima quando der. Ah, então ele já tinha se transformado em Lizard. Que doideira. Mas parece que a presença do doutor Connors está ajudando o pessoal. Acho que eu vou xeretar. Desculpa. Ele tem se mantido afastado. Na maior parte das vezes. Tem tanta coisa para ver aqui. Por onde eu começo? Tem bastante coisa mesmo, hein? Vamos ver. A origem da vida na Terra ainda é um mistério. Como formas de vida orgânica surgiram de compostos químicos não biológicos? Descobertas recentes de meteoritos contendo moléculas orgânicas, consideradas os alicerces da vida, podem dar uma pista. Olha... Acho que isso aqui é sobre o Venom, hein? Ameaça simbionte aí. Será que é essa coisa? Desculpa. E essa bike que louca, hein? E aí? O que vocês vão fazer com essas bikes? Vamos usar para carregar baterias ultra eficientes. Essas aí. Eu posso andar nelas? Agora não, mas quando puderem ir para as ruas vai poder testar. Boa. Eu tento voltar aqui. Nossa. Pelo jeito, trabalhar para o Mossborne, não é assim. Aqui tem os peixes aqui. Tamanho das carpas aqui. Tinha da hora. Não são peixes, objetos de pesquisa. Quer dar comida para eles? Quero. Não. Os cois do Japão tem variação de pigmentação bem explorada, o que é ideal para a nossa pesquisa sobre refletividade aprimorada. Pilhas de cristais de iguanina nítricos intracelulares. Separadas por citoplasma. Está sendo bem útil para materiais de cobertura ecológicos. Que da hora! Legal. Amei adorar esse lugar. Vou tentar de volta aqui na parte das abelhas. Alguma coisa que a gente tenha deixado talvez. Ah, tem sim. Drones? O susto da mulher. É uma colaboração entre o laboratório de energia e o de agricultura. Drones ultra leves que usam a nova tecnologia de bateria para monitorar as colheitas. Muito louco. Eles coletam dados de colheitas também? Eles vão. Quando a gente terminar. Que demais. Obrigada. 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 Foi bom. Porém é verdade. Mas e se o trabalho de Spider atrapalhar? Eu tenho que pensar bem antes de aceitar. Foi mal. Combinamos aqui. A gente não pode correr, tá? Não estou fazendo isso de propósito, não. Você tem mesmo um acelerador de partículas? A gente usa ele para enviar feixes de prótons para a sala de tratamento. Ele está em manutenção agora, mas logo volta a funcionar. Incrível. Para onde a gente está indo? Para a cobertura. Você está cheio de energia, Harry. Eu estou ótimo. Agora pega a sua máquina do tempo e pensa longe. Antes do ensino médio. Lá no fundamental. Tá bom. Então, sabe aquilo? Espera aí. Popular você, hein? Foi mal. Coisa de professor. O que você estava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no fundamental sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Acho que sim. Sobre genética, plantas híbridas e tal. Exato. O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal. Nossa. Quando você estava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Tive. Foi muito bacana. É uma pesquisa interessante. E diminui os níveis de cortisol também. Né? Eu acho que é um dos meus lugares favoritos no prédio. É grande pra caramba. Entendi. Uhum. Por aqui. Doutor Foster. Obrigada, doutor. Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você. É um prazer te conhecer. O Dr. Foster está trabalhando com eficiência agrícola. Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis, a gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza. A recombinação genética personaliza as colheitas para que elas encarem esses novos desafios, sejam climas extremos ou mais pragas. Quer ver essa mesa de testes? Ae! A ideia é modificar os genes de uma planta para maximizar as qualidades. Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura. Na nossa simulação, o objetivo é maximizar o crescimento. Tenta fazer... Beleza? Combine os pares da base para incorporar o máximo de genes de crescimento que puder. Essa planta vai alimentar o mundo. Fazer um bloqueio. Interessante. Tá, acho que eu peguei o jeito. Ótimo! Agora você tá pronto de verdade. Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo para crescer durante uma seca. Empresas patenteiam sementes OGM visando lucro e são criticadas. As nossas não têm direitos autorais e foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade. Que demais! Que demais... Vamos ver. Será que dá certo? Eu vou. Não é claro. Vamos pensar. Tem que ter pelo menos uma folhinha, um sol e uma água. Tem que ter um efeito meio que em reação cadeia, né? Beleza, se eu combinar esses traços... Tô pensando aqui, né? Pera aí, gente. Na melhor combinação, sabe? Se eu pegar esse daqui... Vou pegar um desse daqui aqui... Não, deu de ruim. Aqui eu só tenho uma combinação de dois, assim. Não que não possa misturar. Agora, outro, né? Vamos ver. Não, deu ruim. Pera aí, pera aí, pera aí. Não gostei. Não gostei. Vamos ver, assim. Essa com essa. Não, deu boa. Pode ser esse aqui. E mais e mais aqui. Excelente trabalho, Peter. Deu boa. Com essa tecnologia, podemos acabar com a fome mundial até 2035. Nossa. Eu sei de um terraço bom pra fazer um teste de verdade, se tiver interesse. Ah, tenho muito. O Harry tava certo. Você vai ajudar bastante. Valeu, doutor Foster. E agora, pra onde? Pra última parada. E a minha favorita. É imponente, mas não demais. Divertido, sem ser vulgar. Marcante, mas sem ostentação. Seu escritório? Ou será o nosso escritório? Harry. O que você viu aqui hoje é só um gostinho do nosso trabalho. Mas não decide ainda. Não antes de ver uma última coisa. Tá bom. Pô, cadê seu crachá? Você vai precisar pra entrar. Ah, onde que eu coloquei? Não vai me dizer que perdeu. Não perdi, não. Tá aqui. Vai. Abre. Ok. Nossa. Cara. Harry. É tudo tão incrível. Isso é... Perfeito. Eu só tenho que... As coisas... Andam uma loucura agora, é... No tratamento... Só conseguia pensar... No que eu ia fazer se sobrevivesse. E eu ouvia sempre a voz da minha mãe... Me dizendo que o nosso planeta tem perigo. E que é meu dever salvar ele. Se me ajudar... A gente vai ser capaz de tanta coisa. Você sabe... Você é o inteligente da dupla. Vai. Vamos deixar minha mãe e a mãe orgulhosas. Isso é incrível. Mas tem uma condição. Posso colocar minha mesa daquele lado? Gostaria de ficar de frente pra parede quando eu trabalho. Eu compitei. Sem dúvida, leva o tempo que precisar. Não dá pra fazer tudo, né? Mas eu tive a gente em Coney Island, né? Sem falta. Cara, imagina pro Peter, né? Ah, eu esqueci de te avisar. Uns pesquisadores nossos estão com uns experimentos pela cidade. Se tiver tempo, vai dar uma olhada. Eu te mandei os locais, e o seu crachá vai te dar acesso. Beleza, eu passo lá. Oi, desculpa não ter ligado antes, é que eu... Eu consegui um emprego. Sério? Que demais. Onde fica? Na nova fundação liderada pelo meu melhor amigo. É... é incrível. Mas depois eu te conto. E aí? Sabe a galera que levou o Lee e o Scorpion? Eu e o Genk seguimos os rastros da aeronave deles até a ponte Williamsburg. Eu te vejo lá. Pera, você não tem que terminar a redação? É, mas o dever chama. Escuta, seu dever é focar no seu futuro agora. Eu te aviso se eu descobrir alguma coisa. Beleza. Boa sorte lá. E aí? Olha só. O que achamos aqui? Umas pecinhas. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou parar por aqui. Deu duas horas já de gravação. Tá bom por vídeo. Essa média. A gente vai continuar mais no próximo vídeo. Vamos ir para missões principais. Ver o que vai rolar por aí. Na história. O jogo tá muito bom. Tem muita coisa pra ver, cara. Muita coisa. E... Tá muito interessante. Quem são eles? O que eles fazem? Basicamente, é tipo uma Oscorp. Que a gente não ama, eu sei. Mas, por fora no comando, Harry Osborn tem uma boa reputação. Pelo menos eles contrataram o Yang, cientista de abelhas que eu adoro. Yang é especialista no distúrbio do colapso das colônias e toca o kulele muito bem. O kulele. Dar uma olhada nas redes sociais. Então, jovem Osborn, sua fundação tem muito trabalho pela frente para reverter o legado do seu pai. Mas, por enquanto, foi um bom começo. Só não esquece de pagar o aluguel. Ou, sei lá, não vai ficar com cheques para protestar. Faz o que quiser. Até mais. É isso, gente. Se vocês estiverem gostando, por favor, deixe seu like. Se inscrevam aqui no canal. Deixem um comentário dizendo o que estão achando do jogo. O que vocês acham que eu deveria tentar explorar. Se vocês tem alguma opinião. Eu vou gravar uma pancada de vídeo no final de semana. Hoje ainda é dia 20. Mas eu vou tentar aproveitar o tempo para gravar bastante coisa para o canal. E vou trazer a série do Homem-Aranha. A história principal, pelo menos. Todos os dias, tá? Quero trazer pelo menos, pelo menos, um vídeo por dia. Até a gente concluir a história principal. Daí as missões que tiverem depois. Secundárias, alguma coisa do tipo. Eu faço em lives e... E vídeos aleatórios no final de semana. Tá bom? É isso, gente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Estou deixando... Passando as mídias sociais aqui embaixo. Sigam. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau, meus amigos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.